Bombeiros foram acionados para retirar o corpo que estava neste poço em uma área de mata no loteamento Bom Jesus, em Marituba. O trabalho foi acompanhado por curiosos. A vítima, Marcelo Lopes Ferreira, 34 anos, estava desaparecida desde a última terça-feira. Após seis horas de trabalho, bombeiros subiram o corpo. O cadáver estava em estado de decomposição. Parentes da vítima se emocionaram. Um óbito, um homicídio que jogaram no poço. Tinha muita terra em cima, a gente demorou um pouquinho de tempo, mas eu consegui fazer o trabalho com sucesso. Marcelo foi morto com requintes de crueldade. O homem foi espancado, esfaqueado e teve o corpo jogado no poço. A vítima estava acompanhada de uma mulher identificada como Cleide. Ela também teria sido jogada no poço, mas conseguiu se salvar. A mulher está desaparecida e passou por telefone informações sobre o que aconteceu. Moradores informaram que o crime foi cometido por dois homens que seriam irmãos. Um deles, conhecido como Baixinho. Ainda de acordo com testemunhas, a motivação do crime foi vingança. A vítima teria ajudado Cleide a carregar um botijão roubado da casa dos criminosos. Parentes de Marcelo querem justiça. Eu quero justiça, porque uma coisa dessa não se faz com ninguém, nem com bicho. Eu quero justiça, sim.